Top 10 jogos 10? Do Alan, a gente traz pra frente Top 10 jogos? Pode ser misturado Tudo, misturado, o que você mais curte É pessoal, é seu, cara, o que eu mais curto Que eu... Poxa, eu faço um vídeo no canal Que é top 10 games Top 10 games Gente, vocês não vão brigar comigo não Meu gosto, o que eu mais gosto Vamos lá, ó, clássicos Vamos lá, vamos começar Battletoads Porra, da hora Tartaruga Ninja É bem clássico Ó, gosto muito também do Do Golden Axe Golden Axe, legal Esse é da época do Mega Drive Estou falando assim, colocando assim na ordem Porque pra mim poder chegar nos grandes Ó, cadê? Ó, não pode Top Gear Inclusive o Ebers está falando aqui E o Top Gear? Poxa, como eu esqueço Top Gear Lembrando do Top Gear que tem aqui Tem o Horizon Chase Não, o Horizon Chase é Porra Mesmo um Quem é fã De Top Gear Tem que jogar o Horizon Chase É massa demais A nostalgia vai ser absurda Lembrando que é viciante Muito, muito Viciante 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 É viciante Eu e o nosso irmão do meio, por exemplo Quando ele veio aqui A gente ficou jogando até o dedo ficar sensível Sabe? Quando você vai jogando muito, muito, muito Vai, você vai jogando não, entendi Aqui lá é excelente Ó, outro Mortal Kombat Não, Mortal Kombat Não tem como Tá no 6 agora Top 5 já agora, hein? Ó The King of Fight Eu não posso esquecer de The King of Fight É difícil colocar 10, né? É difícil É porque tem Mortal Kombat, The King of Fight Street Fighter Pô, você fala só de luta Eu já falei do Cadillac? Já? Pô, Cadillac Tá em quarta Ó, já tem o top 4 aqui Aqui já começa a machucar, hein? Já começa a machucar Top 4 Aí é uma área do Eli Que começa a machucar ali Em quarto lugar, vamos colocar o que marcou a minha vida Que é um game Sonic Handrog É, Sonic Pô, cara Top 3 Vamos no terceiro agora? É difícil ficar caro, é Super Mario 64 Super Mario 64 Vou dar o terceiro lugar Me perdoa, galera da Nintendo Mas os outros dois aqui são jogos que realmente Segundo lugar, um jogo que eu não posso deixar de falar dele Que foi ele que me deu a entrada pra onde é que eu tô Que é o Free Fire Eu não posso deixar de falar de Free Fire Se eu deixar de falar, eu vou estar esquecendo minhas origens Eu não posso E o 1 Que é o jogo que eu amo Poxa, todo mundo que me conhece sabe Eu não posso deixar de falar É o World of Warcraft É o top de mundo O MMO pra mim É o jogo da minha vida Inclusive, o meu filho chama Arta Como que eu não falo do World of Warcraft? Aqui até o Elidio é um avisador Pô, você conhece o World of Warcraft? Pô, lógico Todo mundo conhece, cara Poxa, meu filho chama Arta Ele não vai deixar de ser registrado Falei assim, vai sim que eu vou contar a minha história Cheguei lá O mundo dele começa agora Onde é que você tirou o nome do seu filho? Do jogo Tinha que ser, né? Deixa eu te mostrar uma foto do jogo com encarte Eu falei, olha que bonito E eu tenho os bonequinhos do Warcraft lá em casa Não, é, é o Arta Eu faço o meu filho No dia que eu trouxe ele em casa Foi até engraçado Eu coloquei a musiquinha de tema do Arta Pra ele escutar O seu game começa agora Puxa a sua história Aí eu falei assim Agora eu posso fazer uma tatuagem do Arta Mamãe não vai brigar Que eu vou dar desculpa Porque é do meu filho Não vai, não vai Poxa E o seu top 3? Um 3 precisa ser 10 Top 3? Cara, eu sou nintendista, né? Mas mesmo sendo nintendista O GTA San Andrés é... Puxa, eu esqueci Tu esqueceu Me perdoe Vai ser cancelado Me perdoe Eu como nintendista Acabo que coloco o GTA Porque é uma coisa assim Quando você joga a primeira vez Lá, né? Imagina o seu sentimento Ao jogar o GTA a primeira vez Que você vê que é um negócio Totalmente diferente De tudo que você já jogou na vida No surgimento do GTA San Andrés Porque eu joguei o GTA 1 Joguei o GTA 2 Que era aquela visão Era um mundo aberto Mas não era Do jeito que é o San Andrés, né? Por exemplo Um mundo aberto Que revolucionou nessa época de Play 1 Era o Drive, né? É outra coisa Drive era foda demais Quando lançou Que era esse aí E você acredita, cara? A gente atendia um... Que era dois CDs A gente atendia empresas do Canadá E tinha um cara Que ele trabalhava Em uma das empresas Que a gente atendia em dia Que ele fez algumas cenas Desse Drive E eu trocava ideia Era um cara Que ele tinha um nome russo Mas ele não era russo Ele era do sul do Brasil E a gente trocava ideia E aí eu Uma vez tocando ideia Falei assim Ah, eu faço algumas coisinhas Pra uns estúdios aqui Do Canadá E algumas empresas Das maiores do mundo De gamers Estão no Canadá Se eu não me engano E a Esports é canadense Acho que a Ubisoft é canadense Posso falar uma besteira aqui Mas aí ele falou Cara, eu fiz umas cenas do Drive Aí eu sabia que o meu irmão Gostava muito de Drive Eu falei Não acredito É mesmo? Ele é? Olha que doideira Eu tô conversando com um cara Que participou Da produção do Drive E é um jogo da hora Demais O Drive é um clássico também Do Play 1 Que é o mesmo estilo Eu tinha no Play 1 Era dois CDs Vocês chegavam até uma parte E aí a gente coloca O CD pra continuar E os meus outros dois O top 2 Digamos assim Pra mim É o Super Mario World Pô, é isso aí Super Mario Super Mario World Ali é o bicho E o primeiro É o Donkey Kong Por causa dessa nostalgia Da primeira vez Que eu passei E vi E você causa assim Tipo assim O que que é isso? De onde vê esse gráfico? É um Top 3 de respeito De respeito Então assim É um dos sentimentos Que eu tive com o game E o seu Top 3 Já falou Já né Falou? Foi mal Drive Já falou do Drive Não o Drive nem entra No Top 3 Não o meu não Tem alguns jogos Que a Nostalgia Eu jogava muito Na época que o Felipe Jogava aqui né Tem o Lara Croft lá Que a gente jogava Tom Brady Tem o Silent Hill Origins Não sei se você já jogou Muito bom Mas eu zerei ele Seis vezes Até o CD Ele desgastou Era de Play 1 Era de Play 1 Mas o Top 3 Tem o GTA San Andres Que foi o que eu mais Acho que foi o jogo Que eu mais joguei Qualquer Eu ia na Lan House Lá em Mantendo Porque a gente não tinha Play 2 Eu ia na Lan House Lá em Mantendo E jogar San Andres Que Nossa minha galera Curtia demais O GTA San Andres É cara Porra É um sentimento De você poder arregaçar tudo Entendeu Pegar o CJ lá E sair andando Pedalando Com a bicicletinha Eu jogava tanto Que os códigos Pra macete Pro avião Helicóptero Etc Pra ganhar dinheiro Vida infinita Era de cor Já riu De cabeça De tantas vezes E você ali Qual é que é o seu Top 3 Que eu sei que você é gamer também Hã? Se essa em primeiro lugar Não tem nem Eu nem falei Pra mim já tava falando Não Não falei o Top 3 Não falei o Top 3 Eu tava me cortando Não falei o Top 3 Não falou o top 1 Não falei o top 1 Não falei o top 1 Sem ser o Top 3 É que eu sou sem educação É Tira esse cara daqui É Mas no Top 3 Tem o terceiro San Andres Agora Aí já é algo mais recente Mas o Assassin's Creed Origins Que passa no Egito Muito bom Pra mim tem a história ali A história é muito massa E o primeiro que eu tô jogando muito Que pra mim foi um dos revolucionários É o Hogwarts Legacy Que eu sou fã de Harry Potter Então pra mim Ah então não pode deixar Muito massa Agora pode falar Agora eu não quero Ah Meu Deus do céu CS pra mim em primeiro lugar Não tem nem discussão CS Ele já começou de top Primeiro lugar Não tem o que fazer O resto vem de resto CS Rio O CS é Tony Exatamente Você baixava Colocava lá Tinha as favelas Era massa Eu já fiz corujão de CS Não dessa época do Rio Exato Eu participei de Clã Campeonato Ganhamos campeonato do Vale do Arce CS 1.6 Eu tenho um CD guardado até hoje É muito bom Eu tenho instalado no computador até hoje Nunca mais joguei Mas Cara Terceiro lugar Agora a gente vai Pulo pro inverso né Tem o GTA Que não tem como fazer Marcou pra caramba Sabi todos de core também Helicóptero Infinito Todas as estrelas Exagerei até algumas vezes E aí em segundo lugar Eu fico Entre Need for Speed E o Guitar Hero né Que eu também era viciado Pra dar nada Era uma bosta também Na guitarra Nunca consegui fazer nada Naquela guitarrinha Mas no controle A partir do momento Você saia do Easy Que era 3 botão Pro Hard Que era 5 botões Com X ali né Você já ia assim Caramba Tô evoluindo né Fazia uns poderzinhos ali O pau quebra Agora tem um jogo Que é clássico No computador Que a gente comprou O computador Alguns anos atrás Max Payne Em português Max Payne é massa Max Payne né Que a gente foi O primeiro jogo Assim foda Que conseguiu instalar No computador Eu jogava muito Igual o meu mundo É o mundo do console Ou console Fala que jeito Que é o certo Console ou console Não A gente fala console né É console Computador O console é o videogame né Então eu sou do Super Mega Drive Mas essa parada Então a gente só pôde Quer dizer Porque esses games Eu adquiri na época Lá no passado Quando eu era mais novo né O computador A gente só foi adquirir Quando eu já era Maior né Era difícil ler antena Porque o computador Lá na época Aquele esquadradão Gigantão Que você ligava a internet Ficava Que era o que tomava Contra o telefone Então não era um negócio Fácil de ter Eu lembro do Prince of Persia No computador Que era aquele Prince of Persia Zoadão Ruim demais Se a gente partia do teclado Vai cair Dá que cair no evento Cair ali Então é dessa época Talvez do surgimento do Windows Que eu tinha um MS DOS Aí veio o Windows Eu lembro que eu falava C das pontas do espaço Print É Aí é Prince Aí vai e carregava o Prince Pão Passava pelo PC Pelo disquete Nossa Isso mesmo Disquete Disquete Disquete